Varian Tide é brigador, um colo inteiro, víbora em segundo, cá por fora, cana-de-açúcar em terceiro, cruza a faixa final, Varian Tide, víbora, cana-de-açúcar, make my day, revolucionária Texas até baby given, o resultado do terceiro par, o que acaba de ser disputado no hipódromo da Gava, anunciamos a vitória para um Varian Tide.